Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui muito parecido com o meu amigo Bruno Bandeira, que fez um vídeo sobre a Tire List definitiva de personagens de One Piece. E ele fez um vídeo ali querendo um pouco da união dos canais de One Piece, que ele queria conhecer uma galera e tal, apesar dele não ter me citado, que queria me conhecer. Seria uma honra conhecer ele. E eu decidi continuar essa tag dele, que nem foi lançada, mas eu vou fazer uma tag aqui, eu vou fazer a minha Tire List e eu vou indicar alguns canais pra seguirem também nessa sequência, pra eles fazerem ali a sua lista de personagens. Então eu espero que esses canais também deem sequência e indiquem outros canais, então a tag está criada lá pelo Bruno Bandeira. Então antes de eu seguir aqui com a minha lista definitiva, eu vou indicar o canal do Felipe e do Dereck, o canal do Chapéu de Palha, o canal da Zona OP lá do Ginko Tassiano, que é o meu amigão, e também do Gink Brasil lá do Silas. Então esses três canais podem seguir a lista aí, fazer a sua lista definitiva, indicar novos canais aí pra gente mostrar a união que tem aí dos fãs de One Piece. Então vamos lá, o Bruno deixou as coisas completamente difíceis pra se montar uma tag list, colocando esses pontos de 50, 60, 60, 80, 80, 90, porque dá muita margem de interpretação errada. Eu vi lá a galera comentando no vídeo dele, a galera, não, não pode pôr esse personagem, porque coloca um personagem que parece fraco ao lado de um personagem forte, e a galera não leva em consideração. Eu entendi muito bem o que ele quis fazer aqui nessa divisão, e eu vou seguir a mesma linha que ele utilizou, mas eu vou tentar explicar aqui. Olha, esse aqui eu acho que seria, sei lá, um 60 alto, um 60 baixo, pra gente tentar chegar num acordo aqui, porque lista de poder de personagem é extremamente complicada de se fazer, cada um tem a sua. Aliás, eu acabei adicionando uma casa a mais, como vocês podem ver aqui, que é a casa de 100. Quem que é o personagem com 100 de poder? Vocês vão se surpreender com esse personagem, tem a casa 95 e 99, eu coloquei assim aqui, sozinho. Então, assiste até o Finoi que vocês vão gostar de saber quem que é o personagem de poder nível 100, o mais poderoso de todos. Então vamos começar aqui, começando na casa dos 50, 60, o que é extremamente complicado, como eu disse, porque nenhum dos personagens que ele utilizou consigo ver numa casa de escala de poder 50. A não ser, se a gente pegar, por exemplo, o próprio Calgar, que eu não colocaria, tá, ele tem efeitos incríveis, e o Nolan. Por que que eu falo que é extremamente difícil colocar esses personagens? Porque o Calgar, eu acho que ele é forte, o Nolan decepou o deus lá de Skypiea, só que ele também foi um explorador da Grand Line, um dos primeiros, e eu acho que ele era muito poderoso. Eu não colocaria ele nessa escala de poder, mas como as outras escalas tem personagens que a gente já viu lutando, tem um fragmento de poder, eu vou colocá-los aqui simplesmente por não termos detalhes do que realmente eles enfrentaram, ok? Então eu colocaria eles nessa escala aqui de 50 pontos apenas por desconhecer o seu real poder. Um personagem que eu colocaria certamente aqui nessa escala de 50, 60 é o Ryuma. Calma, calma, o Ryuma zumbi, o Ryuma sem a sua sombra, sem a sua alma, já um morto vivo que tava com a alma do Brook. Ele era bem fraco e o Zoro conseguiu derrotar ele, então eu colocaria o Ryuma zumbizão aqui nesse ponto. Não se preocupe que eu coloquei também o Ryuma Prime aqui, vamos ver onde que ele vai cair nessa lista. Mas definitivamente o Ryuma é um dos personagens mais fracos, o Ryuma zumbi, nessa tier list definitiva. Outro personagem que eu colocaria na casa do 50 e 60 é o Rairo-Din da Grande Frota. Ele é poderoso? Sim, ele é forte, mas ele é um alvo muito grande. A gente tem personagens extremamente poderosas aqui pra colocar nessa lista, então tem muita coisa pra gente tá mexendo. Então eu acho que eu colocaria ele aqui na casa do 60 alto. Ryuma zumbi é, apesar de um gigante, é forte pra caramba e era o personagem principal da Bugs Delivery. Mas por conta de ter outros mais fortes eu colocaria ele aqui. Mais um que eu colocaria aqui entre 50 e 60 é o Vergo, tá? O Vergo, ele é complicado, ele tem um haki de armamento poderoso, vocês sabem. O Lau conseguiu derrotar ele porque superou, obviamente, mas é um personagem que merece um destaque pelos seus feitos. Até pela trajetória do Vergo, tudo dentro da família Don Quixote, é um personagem que deve se levar em consideração que ele é bem poderoso. Mas como ele acabou sendo derrotado pelo Lau, que a gente nem tinha visto ainda mostrando tudo do seu poder, eu coloco ele aqui também nessa casa aí do 60 alto, muito por conta do seu haki de armamento. Então vamos lá, como eu disse o Bruno, ele deixou as coisas complicadas. Ele colocou Xirahoshi. Xirahoshi é uma arma antiga, uma arma ancestral. Como é que você faz um catálogo aí desse personagem? Xirahoshi pode simplesmente afundar uma ilha, ok? Sabemos disso, vamos colocar que ela é um dos personagens mais fortes dentro do mundo de One Piece por conta do poder de chamar os Reis dos Mares. Mas, individualmente, ela não possui nenhum poder. É como se o Luffy não tivesse nenhum poder e tivesse a sua grande frota. Então, por isso, por esse motivo e por considerar que uma arma ancestral talvez não deveria estar nessa lista, mas eu vou colocá-la também aqui na casa dos 50, 60, ok? Todo mundo sabe que a Xirahoshi é poderosa, ok? Ela tem esse poder, mas, individualmente, ela não tem qualquer tipo de força para enfrentar ninguém, ok? E para vocês entenderem a minha lógica, eu vou colocar outro personagem aqui na casa dos 50, 60, que ele tem o poder de definitivamente derrubar um dos Imperadores, perfeito? Então, o personagem que você fala, pô, alguém que pode derrubar um dos Imperadores que vão estar lá nas casas mais altas, como é que ele pode estar em uma escala mais baixa? Como, por exemplo, o Elisabelo. Ele tem o King Punch, que foi dito já que é um soco que pode vir a derrotar o Imperador. E eu acho que, inclusive, ele vai usar esse soco que é alguém ali dentro do ano, quem sabe? Mas, demora para carregar. É um soco que é, basicamente, uma hora dele tendo que carregar aquele soco lá, se não for mais tempo, para conseguir causar um efeito devastador. Ele fica vulnerável. Então, sem pessoas para proteger ele, ele, basicamente, não pode derrotar o Imperador. Então, eu vou colocar ele aqui, mas com essa observação, assim como o Shirahoshi, que são personagens que deveriam estar nas casas mais altas, mas não vou colocar por conta aí do drawback do poder deles. Bom, dos 50 aos 60, eu não consigo colocar mais ninguém aqui na fileira. Não consigo. Tem muita gente aqui que eu não consigo catalogar eles com 60 de poder, porque eles estão mais fortes. Então, eu vou pular para a fileira 60 ou 80. Eu vou começar aqui com o Smoker. Por que eu acho que o Smoker é poderoso? Eu acho que ele está nessa média ali entre 60 e 80, um 70 ali, mais ou menos, por conta da sua fruta, que é poderosíssima, sabemos disso. Ao mesmo tempo, também temos do Flamingo, que meio que, né, o Lau também deu um baita de um trabalho para ele. Então, é óbvio que ele vai evoluindo, mas eu acho que o Smoker tem tudo para ser um dos personagens mais fortes da série, apesar de ser um cara mais velho. Só que eu acho que ele confia muito nos seus poderes, e eu colocaria ele aqui nessa média entre 60 e 80. Outro personagem que eu colocaria nessa casa dos 60 e 80 é o Kobe. O Kobe está mais forte, né, treinou com Garp. O Sengoku deve ter dado umas dicas ali e tudo mais, mas eu ainda vejo ele um pouco distante do que eu colocaria, por exemplo, para o Luffy. Eu coloco o Kobe aqui bem próximo do Smoker. Eu acho que ele ultrapassou o Smoker, porque o Smoker tem muito mais experiência e tudo mais. Então, eu colocaria o Kobe nessa faixa aqui entre 70 de poder. Vamos colocar assim, mais ou menos. Outro personagem que eu coloco nessa escala é o Magellan, tá? O Magalhães, né, quando tem a tradução. Só que o Magalhães é um problema, né, porque o Magalhães eu colocaria ele já 80, no nível assim de 80, um poder bem alto, porque ele possivelmente tem a sua fruta desperta. Mas como conseguiram passar por ele na prisão? Não que ele seja fraco, mas deram um belo dumbaile no diretor da prisão. Então, o Magalhães, eu acho que ele 80 alto ali, até passando um pouco dessa casa. Mas como tem mais personagens e o Bruno deu uma embaralhada em tudo, eu vou colocar ele aqui no 80 alto, até por conta dessa fruta sua que pode ser desperta. Um personagem que eu coloco também nessa casa é a Smurf, que a gente viu muito pouco dela, mas tem um poder bem interessante. E eu acho que o comandante que o Kid derrotou lá da Big Mom foi a própria Smurf, né, que é a guardiã dos Poneglyphs. E sabemos que o Kid pegou alguma coisa da Big Mom. E o que a Big Mom tem de precioso? Pô, sou o Road Poneglyph. Então, eu acho que a gente não viu muito dela, apesar de ela ser um comandante, mas eu colocaria ela também num nível um pouco mais alto, aqui acima de 70. Entre 70 e 80 é uma personagem que merece um destaque, tem que ficar... Vamos ver como é que vai sair agora, né, no arco do ano. Outro personagem que eu colocaria nesse ponto, vocês vão ficar bravos comigo, é o Ace. O Ace eu colocaria ele também na casa de 70 e 80. O Ace era um prodígio. Nos dias atuais, ele certamente estaria muito mais forte do que o Luffy. Ele despertou o Haki do Conquistador ainda jovem, só que ele não tinha total controle de todos os Hakis, ok? Ele não tinha desenvolvido ainda. Ele estava em fase de treinamento, aprimorando e tudo mais. Morreu jovem. E eu acho que ele tinha tudo pra ser um dos personagens mais fortes, ali na casa dos 90 pra cima. Mas como a sua jornada terminou mais cedo, eu colocaria aqui na casa dos 60 e 80. Eu acho que ali próximo dos 80, ali na próxima, entre Smurf e Magalhães, nesse ponto, acho que o Ace que estava ali no seu auge, quando ele acabou perdendo sua vida. Mais um personagem que entra na casa dos 60 e 80 aqui, que é o Sentomaru. Vimos muito pouco do Sentomaru. Só vimos ele aparecendo em filmes, basicamente, depois do Timeskip. Mas ele domina, né? O Haki avançado, é um personagem que... Pô, o tio dele é o Kizaru. Eu acho que ele é muito poderoso. Ele controla os pacifistas, faz parte da SSG. É o guarda-costas pessoal do Vegapunk. E eu acho que ele é bem poderoso. Mas como vimos, muito pouco dele se resume basicamente ao que está ali no Timeskip. Porque em filmes é complicado. Lutas e poderes e golpes que aparecem nos filmes não são de todos canônicos. Então eu colocaria aqui o Sentomaru nessa casa, aqui entre 80 também, próximo ali, 70 pra cima. É um personagem que eu acredito que ele é bem forte. E quem sabe tenhamos mais um confronto com ele. Mas não vejo ele entrando na casa acima porque temos personagens ali pra ocupar esta base. Aí mais um que eu coloco aqui nessa casa dos 60 e 80 é o próprio Ivankov. Por que eu coloco Ivankov? Porque Ivankov, além de dominar, óbvio, o Rokama Kenpo, tem aquela akumanomi extremamente roubada dela. Mas também não vimos muito em batalha do personagem. Não dá pra colocar ele em comparação com outros. E já temos pelo menos um hype levantado ou informações. Outro personagem que posso colocar aqui é o Moria. Por quê? Vamos lá. O Moria é o exemplo de procrastinação. O Moria, quando ele lutou com o Kaido 23 anos atrás, foi uma luta e tanto. Dizem que o Moria naquela época, ele estava ali meio que a par de rivalidade com o Kaido. Ele acabou perdendo, óbvio. Só que depois disso, ele entrou meio que numa depressão, porque ele perdeu a sua tripulação e ele parou de treinar. Por isso que ele perdeu pro Luffy. Ele procrastinou, não treinou. Ele é como o Bug. O Bug, o Oda já disse que ele seria como o Shanks se ele tivesse treinado, mas ele é preguiçoso demais. E isso aconteceu com o Moria, infelizmente. E eu coloco o Moria, apesar da sua akumanomi poderosa, se não contarmos aqui o seu exército, somente o Moria, eu coloco ele entre 60 e 70 ali, bem um pouco abaixo desses personagens, por conta disso. Se ele tivesse treinado, hoje ele estaria em rankings bem mais altos. Mais um personagem que eu coloco aqui entre 60 e 80, é o Don Shinjau, com a sua cabeça de broca. O Shinjau é o seguinte, o Shinjau, ele no seu auge, ele enfrentou o Garp, que treinou destruindo montanhas, aquela cabeça de broca dele, que só ele conseguia abrir aquela parede de gelo, para ver o seu tesouro. Só que ele acabou perdendo o poder ali, por conta que o Garp, ele deu um belo de um cascudo. E acontece o que? Ele ficou sem treinar, sem usar a sua verdadeira força. O Luffy veio e devolveu a sua cabeçona, mas ele acabou perdendo o poder. Então eu coloco o Don Shinjau hoje, apesar de ter haki e tudo mais poderoso, ali na média também de 70 a 80. Ora lá, próximo eu coloco o Caesar. Caesar, vocês sabem que tem uma akumonomi que é poderosa, mas o Caesar, ele é meio maluco, né? Ele acaba vacilando, ele é um personagem tanto quanto arrogante, que confia muito nos seus poderes, foi derrotado pelo Luffy, não teve tanta dificuldade assim para enfrentar o Caesar. E eu acho que por conta dessa personalidade dele, de confiar muito nos seus experimentos e tudo mais, ele acaba deixando transparecer essa grande fraqueza dele. O Caesar, eu colocaria ele em um patamar, mais ou menos do Mori aqui, um pouquinho mais alto, né? Porque estamos já no Novo Mundo. Mas acho que numa faixa ali de uns 70, uma média, não acho que ele derrotaria nenhum desses personagens que estão aparecendo aqui. Outro personagem que eu coloco na casa dos 60 e 80, Boa Hancock. Boa Hancock eu coloco ela na casa próximo dos 80. O poder da Hancock é interessante, né? Só que é um poder que geralmente é utilizado para controlar as massas, os exércitos. Ela no um contra um, contra um desses personagens aí extremamente poderosos, a gente teria que ver como é que se sai. A gente não viu isso ainda acontecendo. Tudo que a gente viu da Boa Hancock no canon, dentro do mangá, ela enfrentando exércitos e deixando eles completamente apaixonados. Porém, ela é uma Shichibukai, eu sei disso, e sabemos quem está indo ao encontro dela, né? O próprio Kobe, que está nessa casa aqui também, mais ou menos. E talvez o Fujitora, que a gente não sabe do destino dele, mas pode ser que ele está indo lá para a Amazon Lily também. E eu colocaria a Simboa Hancock nessa casa aqui dos 80 ali, 60, 80, mas bem alta ali, próximo da casa dos 80. É uma personagem que tem que ficar de olho pela sua Akuma no Mi, e eu acho que ela tem muito mais, até porque ela tem Haki do Conquistador. Então, eu acho que é uma posição justa para ela. Então, vamos lá. 80, 90, eu coloco o Guil de Tesouro, para começar aqui. O Gilbert, ou Gilbert. O Gilbert, ele tem um poder interessante, além de ter a sua Akuma no Mi Desperta. É uma das primeiras Akuma no Mi Desperta, que a gente vê, logo após ser inserida ali pelo Do Flamingo. Ele participa do filme Gold, para quem não sabe. E ele usa a sua Akuma no Mi, de uma forma muito interessante, como se fosse uma espécie de radar. A cidade que ele controla é quase toda de ouro, e você pisou no ouro, ele sabe onde você está. E o despertar da Akuma no Mi dele, nos diz muita coisa. Além de conseguir fazer uma armadura e tal, é um personagem forte, poderoso, e bem interessante. Eu gosto dele aqui nessa casa, dos 80 a 90. Não colocaria ele em 90 alto, de forma alguma, mas eu acho que ele merece estar nessa posição, com toda certeza. Seguindo, a gente pode colocar aqui o Oven, Daifco, o Cracker, o Pika, e o Cataculho. Calma que eu vou explicar cada um deles, para vocês. Acho que, a gente tem que levar em consideração aqui o seguinte, o Cracker, vamos colocar ele aqui. O Cracker, eu colocaria ele como sendo, no nível de poder aqui, 80, na média, por exemplo. Só que os três aqui, o Cataculho, o Oven e o Daifco, são trigêmeos, e tudo faz sentido, que eles tenham talvez treinado juntos. Não vimos eles lutando, fala a verdade. Basicamente, foi uma fuga ali em Holy Cake. Então, eu colocaria Daifco e o Oven, também aqui, um pouquinho acima do Cracker, vai 85. Agora, o Cataculho, eu colocaria ele definitivamente, 90 alto. Tá? 90 alto. Pika, eu colocaria ele, 80, acho que 80, 80 pontos aqui, para o Pika. Agora, Cata, definitivamente, 90 alto. Ok? A gente vai considerar isso aqui. Agora, os outros aqui, 85, 85 e 80. Vamos colocar essa pontuação, acho que fica bem legal, para a gente dividir um pouquinho. Bom, vamos lá. Aqui na casa dos 80 e 90, eu colocaria o Sandy, tá? O Sandy, eu acredito que ele não está no nível de um Katakuri, por exemplo, mas acho que com Daifco e o Oven, daria uma boa luta, principalmente com o traje, tendo que levar isso em consideração. Com o seu traje, agora, o Sandy, ele recebeu um Power Up. Então, eu colocaria o Sandy aqui também, entre 80 e 90, talvez numa média, próximo dos dois aqui. Óbvio que tudo pode acontecer numa luta. Outro personagem que eu colocaria aqui, colocaria 90 alto, é o Kid. Não sei se o Kid bateria de frente com o Katakuri, mas o Kid é poderoso, galera. Ele é forte. A Kumonomi dele é muito roubada. Imagina se ele conseguir controlar, por exemplo, o Kairoseki, com o seu poder. Se ele conseguir, ele não precisa tocar. Seria magnífico isso. Imagina ele lutar contra um personagem que tem a Kumonomi. Então, eu acho que eu colocaria definitivamente o Kid nesse ponto. Edward Weevil, também eu colocaria nesse ponto. É um personagem misterioso, mas que já deu indícios de ser forte pra caramba. Ele conseguiu derrotar remanescentes da tripulação do Barba Branca. Isso não é qualquer coisa. Nós sabemos quais personagens foram que ele derrotou. Mas ele tá fazendo a limpa ali em tudo que era aliado do Barba Branca. E eu colocaria ele aqui com 90 alto também, até se ele não surpreender, ser um pouco mais forte que isso. Nessa mesma linha, vem o God Enel. Por que coloquei o Enel nesse ponto aqui? O Enel é um cara extremamente arrogante, que confia muito nos seus poderes, e acabou perdendo ali pro Luffy, que ignora a eletricidade, porque borracha não conduz eletricidade. Magnífico. Bom, o Enel é forte. Não sabemos se ele continuou treinando nesse período, mas ele tinha um mantra que era um haki absurdo, forte pra caramba. Basicamente o que o Guil de Tesouro fazia com a sua fruta desperta, ele fazia só com o seu haki. Então eu acho que o Enel, ele é um pouco... Eu acho que ele deu aquela parada também no tempo, não precisou treinar, mas a gente não sabe o que ele tá fazendo lá na lua. Eu colocaria o Enel aqui, uma faixa ali entre 80 e 90 também. Eu colocaria ele em 90 alto por conta dessa... Toda essa arrogância que ele tem no seu fruto. Por não se preparar, por não levar o seu adversário a sério. Isso é muito importante numa batalha. Eu colocaria ele aqui. Na sequência, eu colocaria aqui o Don Sai. Eu acho que o Don Sai, pra mim, ele é o cara da grande frota, o mais forte ali. Se você for perguntar pra mim, quais os personagens mais fortes ali da grande frota, eu acho que ele é o capitão de frota mais forte, do Chapéu de Palha. Ele conseguiu superar a broca do Don Tijal, e faz todo sentido que ele seja um personagem mais forte, e esteja aqui nessa lista. Não sei se ele bateria de frente com outros personagens poderosos, mas acho que contra um pica da vida, o Cracker, seria uma luta e tanto ali pro Sai. Então, acho que colocaria ele aqui nessa base, entre 80 e 85, um pouco mais baixo, mas ele merece destaque, tem que ficar de olho nele. Tá bom? Aí também tem o Uroji, ou Uroji, não sei como é que vocês falam, que é o Monge Louco, que conseguiu derrotar o Snack, conseguiu dar um trabalhinho lá pro Snack. Então, é um personagem que eu acho que é forte pra caramba, ainda não mostrou tudo do seu poder. O cara que tá sempre rindo, tomou um atropelinho ali, lá em Shabode, mas tudo bem. Eu acho que é um personagem forte, e eu colocaria ele na casa aqui dos 80, 80 abaixo, vamos colocar assim, porque é um super novato, e aonde ele chegou ali, próximo de até assistir o Caidouço de O Guarda das Ilhas do Céu, é um feito em tanto. Então, eu acho que é um personagem que a gente tem que considerar. Na sequência, temos o Lau, eu colocaria o Lau como 90 alto, não precisa explicar tanto, né? Eu colocaria o Sabo também como 90 alto, e lembrem em consideração que quando a gente fala 80, 90, a gente não tá falando que os personagens são de todos iguais, ou que superam um ou outro, é apenas uma classificação numérica, tá? Então, eu colocaria o Lau e o Sabo nessa parte, eu colocaria também em 90 o Jinbe, eu acho que o Jinbe tá superior que o Sandy, tá? Eu acho que o trio monstro nesse momento é o Zoro, o Luffy e o Jinbe, porque o Jinbe é forte pra caramba, a não ser com traje. Vamos ver como é que vai sair com traje, mas eu colocaria o Jinbe aqui também, entre 85 ali, um pouquinho pra cima. Na sequência, eu coloco Kuma, Kuma é forte demais, fala a verdade, galera, o Kuma eu coloco ele em 90 top, assim, o Kuma é muito forte, o Kuma no Mi dele tem tantas possibilidades com aquela fruta dele, que é impossível colocar ele numa classificação mais baixa, é um personagem forte pra caramba, então tem que colocar aqui, eu colocaria ele em 90 alto, com toda certeza. Bom, Faltou também colocar o Perospero, o Perospero tem uma Kuma no Mi chata pra caramba, aquela Kuma no Mi do doce dele, faz barreiras, consegue prender os personagens, eu colocaria ele, até por conta, é interessante que a gente pode enumerar, mas são técnicas diferentes, utilizadas em batalhas, estratégias diferentes, e o Perospero é um personagem complicado de se lidar, então eu colocaria ele aqui nessa casa também, entre 80 e 90. Mais um personagem, eu colocaria o Josu, Josu que tem uma Kuma no Mi forte, um diamante difícil de ser cortado, mas mesmo assim acabou sendo cortado, eu colocaria ele aqui, nessa faixa também, entre 80, eu não colocaria 80 abaixo, mas eu colocaria ele nessa casa de 80, 85. Temos o Vista, que é o seguinte, o Vista duelou com o Mihawk, não ficou com medo, e ainda jurou que eles se encontrariam novamente. O Vista, inclusive, ele tem uma rivalidade com o Yasope, o pai do Usope, da tripulação do Shanks, e é um personagem que eu acho que ele merece estar colocado aqui no 90, próximo do 90, ele é um espadachim tanto poderoso, que fez frente ao Mihawk, não necessariamente que seja do mesmo nível, mas tem que ficar de olho. Colocaria o Marco, aquela Kuma no Mi dele, fantástica, 90, com toda certeza, eu colocaria ele nesse ponto aqui, próximo dos 90 ali. Aí nessa sequência, a gente vem com o Jack, o Jack é uma das calamidades do Kaido, e eu acho que dos três, ele é o mais fraco, tá? Até por conta que a gente viu, ele dá uma baixada de bola já, para o King e para o Queen, e eu colocaria ele aqui, nessa casa, de 85, mais ou menos, junto com esses personagens. Outro personagem que eu colocaria aqui, galera, vou ser sincero para vocês, no 90 alto, é o Doth. Por quê? O Luffy derrotou o Doth com a ajuda do Lau, então tivemos dois personagens fortes, que tiveram que se unir, para conseguir derrotar ele, tem a Kuma no Mi desperta, ele é poderoso, e eu colocaria ele facilmente, aqui no 90 alto. Personagem que não pode ser julgado, de uma forma que não seja diferente dessa. Aí eu acho que aqui, a gente encerra essa parte aqui, do 80 e 90. Vamos agora para os 90 e 95, que é onde a galera está interessada, né? Começaria aqui com o Oden, Oden é forte, eu não consigo ver o Oden abaixo disso, não colocaria ele 95 alto, mas ele tem um poder em tanto, ele conseguiu ferir o Kaido, apesar do Kaido não estar no seu auge de força, e eu acho que ele pode ocupar aqui, um ponto ali entre 90 e 95. Nessa linha a gente vem com Kizaru, a gente vem com Almirante Z, a gente vem com Green Bull, a gente vem com Akainu, e a gente vem com Okiji, e Isshu, Fugitora. Eu vou colocar esses personagens, e vou explicar cada um deles para vocês. Bom, o Kizaru, poderoso, vocês sabem, aquela Akuma no Mi dele é forte. Então, eu acho que faz todo sentido a gente colocar ele aqui. Como a margem está pequena, eu não vou ficar falando 90 abaixo, 95 alto. Eu acho que eles devem ser colocados aqui. Almirante Z, pô, treinou toda essa leva de cara, então é muito forte, né? É poderoso. O Green Bull, com certeza é forte, Aokiji é forte, Isshu é forte. O Akainu eu acredito que seja o mais forte dos Almirantes, na minha opinião, tá? Até porque ele tem a Kumano Mi mais ofensiva de todo o Ampice, segundo o próprio Oda. O cara disse que, se ele quisesse encontrar o Ampice, ele fosse um pirata, ele faria isso em um ano por conta do seu poder. Então, definitivamente, ele tem que estar aqui, né? É uma fruta extremamente ofensiva, poderosa, e que, com certeza, faz frente aos mais poderosos. Nessa linha, eu também colocaria aqui o Shiryu, da tripulação do Barba Negra, faz todo sentido que ele esteja aqui. Eu colocaria o Zoro, tá? Já vou explicar pra vocês porque o Zoro tá aqui, antes que vocês me xinguem. Eu colocaria o Luffy, eu colocaria também o Mihawk. Vamos explicar aqui pra vocês essa linha desses personagens aqui. O Shiryu, o Mihawk, o Zoro e o Luffy. O Luffy, sabemos que ele conseguiu derrotar o Katakuri com muita dificuldade, foi complicado pra caramba. O Katakuri meio que entregou a luta pra ele, só que ele evoluiu, após isso ele conseguiu evoluir, já melhorou o seu haki de observação. Então ele tem que estar acima do Kata nesse ponto, ele tá mais forte, tá? Mesmo assim, não está no nível de Almirante ainda. Não concordo que ele esteja. Por que o Zoro também tá aqui nessa lista junto com o Luffy? Porque o Zoro, ele sempre acompanha o Luffy progressivamente na questão de poderes. Se a gente pudesse colocar que o Luffy é 91, o Zoro seria 90. Vamos colocar assim. Mihawk, óbvio que ainda é superior ao Zoro no quesito esparachim, tá? Definitivamente não consigo ver o Zoro equiparável ao Mihawk nesse ponto. E o Shiryu, agora com aquela fruta da invisibilidade, eu colocaria ele num nível ali entre o Mihawk e o Zoro. Perfeito? Então, são personagens que tem que estar aqui nessa casa. Mesmo assim, ainda acho que o Zoro, o Luffy, não tem capacidade pra tancar os Almirantes. Eu acho que eles tem que estar nessa casa, mas ainda um pouco abaixo deles. Bom, agora vai entrar uma leva de personagem, né? Eu tenho que colocar também o Ryuma Prime. Vamos falar sério, né? O Ryuma, pra mim, é o maior espadachim que já teve porque o cara tem a alcunha de Deus da espada. Nessa leva, eu coloco também Ben Beckman. Óbvio, tem que ter o Ben Beckman. Eu coloco o Yasope. Eu coloco também o Lucky Hu. E quem mais? Aqui, vamos explicar aqui o seguinte. Eu acho que esses três aqui são equiparáveis. Lucky Hu, Yasope e o Ben Beckman. Só que eles tem um hype extremamente elevado. O Sengoku disse que o Shanks tem a tripulação mais poderosa porque ela é a mais balanceada. Ele não tem uma frota assim como os Piratas das Bestas ou a Big Mom com seus 385 filhos. Ele tem somente esses piratas. Então eles são poderosos e tem um nível de poder próximo do Shanks. Eu acho que eles são extremamente balanceados com o Ben Beckman batendo realmente nos 95 aqui próximo dos Almirantes e os dois aqui um pouquinho abaixo, né? Vimos o que aconteceu lá em Marineford. Nessa mesma sequência podemos colocar também o Rey, cara. O Rey não tem como. O cara velho daquele jeito conseguiu parar o chute do Kizaru. O Garp deu risada quando disse que ele foi preso e disse que precisava mobilizar pelo menos um exército inteiro de marinheiros para conseguir capturar. Ele é forte, ele é poderoso. Não tem como ele estar aqui. Para mim ele está a nível aqui dos Almirantes facilmente mesmo naquela idade avançada. O Rey Prime para mim estaria assim. Mas vamos falar dele mais atual. Nessa mesma linha a gente também pode colocar o King e o Queen. Perfeito? King e o Queen. King e o Queen é o seguinte. Eu acho que são fortes até porque a gente tem que entender o seguinte. Sempre tem uma progressão de força conforme o Luffy avança. Então o King e o Queen acho que eles têm que ser mais fortes do que, por exemplo, os comandantes que a gente já viu lutando. Não que necessariamente eles sejam superiores. Podemos colocar talvez eles aqui próximo do Katakuri uma mesma faixa de poder o Queen conseguiu nocautear a Big Mom. Isso é um feito e tanto. E o King ainda não vimos de todo o seu poder. Então eu colocaria eles aqui um pouquinho abaixo nessa casa próximo do Katakuri aqui nos noventinha. Acho que são personagens que tem que ser levado a sério e não podem ficar fora dessa lista. Bom, aí na nossa lista de 95 a 99 a gente obviamente tem que colocar o Shanks a Big Mom o Kaido o Branquinho-chan opa, Branquinho-chan foi errado Branquinho-chan e o Barba Negra os Imperadores eu acho que todos eles são equiparáveis no quesito força Barba Branca eu vou considerar vamos considerar o Barba Branca de um modo geral ao invés de ficar falando dele velho ou ele Prime ou ele mais novo eu acho que eles são todos equiparáveis por que eu falo isso? porque se algum deles fosse mais forte teria derrotado o seu inimigo e invadido o seu território então eu acho que todos eles estão equiparáveis aí também temos que colocar o Douglas Burnett que o Brunão não colocou e eu acabei adicionando aqui mas o Douglas Burnett foi dito ali pelo Bug que ele talvez tivesse um nível de força próximo do Rey e olha só ele treinou até atingir o seu auge de força ele mesmo disse que depois ele queria derrotar os Imperadores então o cara ia de frente tivemos cara, o cara tá com o Buster Call uma puta de uma aliança pra derrotar ele então eu colocaria ele aqui próximo dos Imperadores talvez um pouquinho abaixo acho que dá pra gente colocar ele aqui aí na sequência temos também Chique o Leão Dourado que faz parte basicamente de um dos Imperadores aquela como nome roubada dele temos também o Dragon cara o Dragon eu já colocaria ele num nível assim de Imperador eu não consigo ver o Dragon mais fraco do que esses personagens então eu colocaria ele facilmente aqui nessa lista aí temos óbvio né que tem que ter o Garp e o Roger que pra mim são fortes sabemos que o Roger lutou com Barba Branca sem um vencedor assim como lutava com o Garp também sem um vencedor são fortes poderosos tem que estar nessa lista de qualquer forma assim como os níveis de forças atuais dos Imperadores aí obviamente se eu colocasse um 99 eu colocaria o Zebek porque a gente teve que ter uma união entre o Roger no seu auge e o Garp no seu auge pra conseguir peitar esse cara tá então acho que eu colocaria o Zebek em 99 outro personagem que eu colocaria também no 99 é o próprio Insama eu acho que é um personagem que vai dar muito trabalho tá então acho que o Zebek e o Insama são os personagens aí que devem ocupar esse topo dessa lista agora nível 100 quem eu colocaria de nível 100 nível 100 eu colocaria o cara que inventou o Oda o Kondi Oriana eu acho que o Kondi Oriana é o personagem mais forte de todo o One Piece ninguém pode juntar tudo isso aqui o Kondi Oriana ele inventou o Mar Kondi Oriana inventou o Oda Kondi Oriana já foi marinheiro já foi pirata ele inventou o Joy Boy ele destruiu o Reino Antigo ele fez tudo tá então certamente eu acho que tinha que ter até a lista 120% porque o Kondi Oriana ocuparia o primeiro da lista então acho que é isso galera essa é a tire list definitiva aí seguindo o vídeo do Brunão então fica em indicação aí Geek Brasil o Zona AP e o canal do Chapéu de Paga pra seguirem com essa tag aí e a gente levar isso à frente espero que vocês tenham gostado se divertido se você gostou deixa o like fiquem ligados até os próximos vídeos valeu e fui e aí Tchau, tchau.